E a Flávia falou que eu estou muito feliz, mas a gente sente saudade dela. Nossa senhora, eu queria que ela me desse aquele outro abraço, sabe? Mas eu tinha tanta coisa para me falar com ela, porque eu sei que ela está vendo tudo. Ela falou, mãe, não chora mais. Aí eu pensei, assim, gente, falei, a Flávia voltou. E ela sumiu, a Andréia sumiu, o Jair sumiu, as crianças sumiram. De repente, saem duas crianças daquela porta, daquele pai, ó. Aí eu escutei a sua voz dela assim. Santo Deus. Respeita a vovó. Ó, irmão, para aquele Jesus que está lá. Quando eu acordei, mas eu acordei chorando, porque eu falei assim, num sonho, pensei assim, minha filha voltou. Mas não foi, porque eu acho que aquele dia, ela foi libertada. Olá, pessoal. Hoje, a nossa viagem é na cidade de Ibertioga, aqui em Minas Gerais, na comunidade da Cachoeirinha. Vamos conhecer o senhor Zé Gabiroba e também a dona Márcia, a sua esposa. Como viveram no passado e como vivem ainda hoje em 2023. A dona Márcia não se conteve. Quando falou da Rafaela, a filha de 29 anos que ela perdeu, as lágrimas rolaram no seu rosto. Ela chorou muito sentida e o senhor Zé Gabiroba também não se conteve. A dona Márcia e o senhor Zé Gabiroba estão tendo que vender a sua propriedade, a sua chacrinha. Onde ela cultiva os pés de frutas, a horta de couve, ainda tem o velho paiol. Tem também o local onde se prepara o porco, frita os torresos e separa a carne. O senhor Zé Gabiroba está passando por um processo de enfermidade. Por esse motivo, eles não podem mais ficar no sítio. O seu recanto querido. Vamos juntos viajar nessa história de vida. Quero pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, acionarem o sininho. Nos ajudem a levar para o Brasil e para o mundo as histórias de vida aqui do nosso interior de Minas Gerais. O Zé Gabiroba, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui na sua casa mais uma vez. Obrigado. Qual que é o nome do Zé Gabiroba? Meu nome é José Francisco de Oliveira. José Francisco de Oliveira. É. Zé, por que Gabiroba? Gabiroba, porque eu morei lá na Cruz da Moça. Mas você morou na Cruz da Moça? É. Na Iberto Joga? É. Eu já gravei matéria lá. Aí ele me pôs apelido de Gabiroba, porque lá tinha muita Gabiroba. Lá tinha muita? Tinha. É? Aí te apelidaram de Zé Gabiroba. É. Aí quer dizer que você morava lá na Cruz da Moça? Morei lá. É mesmo? É. Você conheceu bem a história da Cruz da Moça lá? Ah, um pouco. É? É. Diz que o pai que mandou matar a filha, né? É, eles falaram isso. O pai mandou matar, enterraram a filha lá, não sei o que e tal. Depois descobriram, não foi isso? O fazendeiro, né? Diz que ela queria casar com um cara pobre e o fazendeiro não iria deixar, né? Eles falavam assim. Mas aí, Gabiroba, você está com quantos anos? Estou com meia... vou fazer meia-oito agora em dezembro. Sessenta e oito anos de idade? Qual que é o nome do seu pai, o Zé Gabiroba? Meu pai se chama Francisco Antônio de Oliveira. E a mãe? A mãe se chama Margarida ao norte de Jesus. Família muito grande? Nós eram quatorze irmãos. Quatorze irmãos? É. Gente pra caramba, né, bicho? É. O pai trabalhava no quê? Era lavrador mesmo em Roça. Trabalhava na Roça? Na Roça. É? É. Ele trabalhava mais pros outros ou...? É, assim, sempre nas fazendas mesmo. A dia? A dia. A dia. Era mais batalha, tocava a vida. Deve ter sofrido pra caramba pra criar vocês, né? Ah, alobastor. Hã? Alobastor. Deve ter sofrido muito pra criar vocês, hein? Ah, não foi fácil, não. Quatorze filhos, cara? É, a gente imagina isso. Vocês começavam, vocês começaram a trabalhar muito cedo? Ah, eu comecei assim numa faixa de nove anos, dez anos. Já tava trabalhando? Já, já tocava o arado, levava leite na faixa. Já fazia isso pra ajudar o pai? Pra ajudar o pai. Escola, então, você não frequentou? Ah, muito pouquinho. Eu fiquei uma semana depois desistindo, porque... Uma semana só? Trabalhava, estudava, aí larguei pra lá. Aí, só aprendia, se não, meu nome, não. Só se não, não? Uma semana só na escola? Só uma semana. Só uma semana. Aquela época lá também, eles não cobravam muito, não, né, José? Não, não cobravam muito, não. É uma vida muito difícil, sofrida, né? Sofrida, é. A casa que vocês moravam era uma casa muito simples? Ah, muito ruim. É? É, casa de capim. Era de capim? É. Os quatorze filhos foram criados dentro dessa casa? Foi. Colchão de palha? Colchão de palha. As camas eram feitas de madeira lá mesmo? É, bambu. De bambu? Ah, fazia de geral? De geral. É? Lamparina? Lamparina. Ih, sofrimento, hein? Não tinha banheiro dentro de casa? Não, não tinha. Tinha que ir pro meio do mato. Tinha que ir pro meio do mato. É. Ô, Zé Gabirova, aqui, ó. Nós estamos aqui na casa do Zé Gabirova, gente. A esposa dele, a dona Márcia, tá preparando um café lá, ó. Ah, vai acender o fogão, dona Márcia? Ah, tá frio. Tudo jóia com a senhora? Tudo jóia. Tudo jóia. Será pra frio aí, né? Olha lá. Ô, Zé Gabirova. Dona Márcia tá bonitona, não tá, Zé Gabirova? Ah, tá. Ela sempre foi bonita. Ela até conserva mais. É mesmo? Quanto mais velho, então, tá de panela ver que faz comida boa. Ô, Zé, vocês casaram, quantos anos você tinha? Eu tava com 22, foi 23 anos. E a dona Márcia? Ela tava com 17, foi 18 anos. 17? É. Quando viu o moreninho... Ah, ela encantou. Encantou? Foi? Foi? É verdade, dona Márcia? Foi isso que aconteceu? É, é isso mesmo. A dona Márcia tá preparando o cafezinho aí, né, dona Márcia? É. Hoje tá meio frio, hein, dona Márcia? Tá, tem certeza que eu... O tempo mudou de repente, hein? Mudou. Eu tô vendo aqui, a senhora tem fogão a lenha. Que beleza. É. Serpentina. Serpentina. Vocês tomam banho da serpentina aqui ou não? É. Usa serpentina pra tomar banho? Usa. Direto. Que maravilha, hein? Asinha muito boa de vocês. Porque sabendo que a senhora tá querendo vender aqui... Isso. Por que, dona Márcia? Ah, porque agora nós dois já não tá aguentando fazer os serviços que tem, né? Tem terra aí pra baixo? Não tem? Tem. Tem, né? Terreno bom, grande. Tem fruta. Tem pomar? Quem, assim, ainda tá, ainda, de exposição, aqui é muito bom, mas eu não... nós já não tá aguentando, Zé, que só eu mesmo que tenho que fazer as coisas. A senhora quer cuidar agora. Eu já tenho problema no joelho. O senhor tá com quantos anos? Sessenta e... Outra, minha filha. Sessenta e três. Sessenta e três. Ai, eu tenho uma mente muito ruim. Zé, você tá esquecendo a idade dela, Zé? É. Você que tem que lembrar, Zé? Eu que tenho que lembrar. Tá vendo? Não, mas é sessenta e três. Nós estamos batendo papo aqui, a Adriana e a Rebeca tá só na escuta ali esperando o café. É, a gente não escuta. Olha, ai, que bonita essa latinha, hein? Legal, tchau. Olha só. Adriana e a Rebeca. Eu tô no aguardo do café. Aí, tá vendo, Zé? Ela quer tomar um cafézinho pra esquentar. É, não é? Não é? O tempo mudou aqui bruscamente de um de bruxo. É, mãe. Dona Marcia. Vocês têm quantos filhos? Cinco. Cinco filhos? É. Moram em Barbacena? É, duas. Tem quatro. A mais velha morreu. Uma faleceu. Agora tem quatro. Dois. Não, eu tô falando que eu tô com a mente tão... Dois homens e duas mulheres agora. É, um em Vasconcena e as outras duas moram em Barbacena. Moram em Barbacena. É, e o outro pra lá de Belo Horizonte. E aí, se a senhora vender aqui, a senhora vai pra onde? Uai, eu tenho que comprar uma casa, né? Vai pra Barbacena? Em Bertioga. Em Bertioga, é, é. A cidade de Bertioga? Se descansar e passar um final de semana tranquilo, não tem lugar melhor que esse aqui, não? Não tem lugar melhor que esse aqui, não? Daqui a pouco eu vou ali fora, eu vou filmar pras pessoas verem. Às vezes tem alguém que tá lá na cidade e quer vir pra uma chacrinha dessa. Isso. Aqui tem ônibus, não tem? Tem, mas tem ônibus segunda-feira, mas tem... Vem táxi. Tem ônibus da escola. É, ônibus da escola, ônibus. E aqui, não, agora ficou bom. Nossa, ficou ótimo. Calçaram a rua também aí, né? Calçaram a rua, é, porque não era calçada quando a gente se colocou. Calçaram a rua, né? Calçaram a rua, né? Calçaram a rua, né? Calçaram a rua, né? Agora ficou, para o carro na porta, né? É. Faz a garagem que tá ali embaixo, é, moleque. Ficou muito bom o calçamento ali. Na verdade, a comunidade Cachoeirinha melhorou muito, né? Melhorou muito, muito mesmo, é. Melhorou bastante. É, e eu... Aqui tem, aqui tem unidade básica de saúde também? Quando precisa passar no médico, tem algum postinho aqui? Postinho de saúde. É, uma vez no mês, é que ele vem pra... O médico vem aqui? Vem. Uma vez no mês. Uma vez no mês. Mas e durante a semana, fica funcionário? Não, aí, por exemplo, se a gente passar mal, é só ligar que o carro busca na hora. Vem aqui. Mas a gente de saúde, essas coisas, não fica aí, não? Ah, não, é só que ela vem também, duas vezes no mês. Roda na casa? Vem. A gente pergunta o que tá precisando. E a água de vocês aqui, dona Márcia, é água de mina ou... É de poço. De poço? Água de poço artesiano? É. Mas esse poço é pra comunidade inteira? Toda. Ah, é? Então a água já vem... Nossa, água de poço. Já desce. Nossa, mas branquinha, mas branquinha, coisa mais linda. Água boa. Muito boa. Na verdade, a senhora tá querendo sair daqui, é porque precisa mesmo. É o caso do problema de saúde. A senhora foi muito feliz aqui. É, eu fiquei inveja, tem 20, por quê? 15 anos. Não sei mais. É, já tem uns 18 anos, mas... Que mora aqui? É. É? A gente mora aqui, mas só que agora tô vendo que não dá mesmo, porque o meu problema é sério de julho. Eu sei que a senhora gostava de limpar um porco, preparar um porco, tinha um lugar aí pra preparar, né? Tinha. Tudo no jeitinho. Ainda tem aí. Tem até hoje? Tem. Tem. Daqui a pouco, a senhora mostra pra nós aí. Vai que alguém que tá assistindo aqui quer vir morar num lugar em paz, tranquilo? É. Asfalto, não tem nada de estrada de terra. Nada de terra mais. Só asfalto, já pensou? Ué. Morar num sítio com asfalto é uma beleza demais. Nossa senhora, ótimo, ótimo, não é? É uma maravilha. É bom. Já veio pra um lugar bom, comunidade cachoeirinha. Ela mesmo se aguentava, eles largassem ela aí pra ajudar a arrumar um porquinho. É? É, porque ela é craque nisso aí. É mesmo? Limpa ainda, Zé Galil? Como é que é? Vocês gostam de uma carninha de porco na conserva? Ah, isso é bom, né? Na lata? Não precisa ser muito não, mas um pedacinho faz parte. Um torresminho. Foi criado assim, né? Ah, foi criado assim. Isso é bom. Zé, às vezes a gente fala assim, ah, na infância sofremos demais. Não foi uma infância muito fácil. Mas, se eu te perguntasse se você queria voltar ao passado, você voltaria? Ah, de certas partes, sim. Tem saudade? Tem, tem saudade. Tinho. Tempo da roça, os pais. É, pra começar pela idade da gente, né? Porque a gente tava mais novo. Tinha, assim, coisa que era difícil, mas tinha coisa boa também. Muita coisa boa, né? Mas, Zé, você casou com vinte e poucos anos. Novo. Você não aproveitou muito, assim, não, né? Baile, essas coisas. Ou você gostava de ir pro baile? A gente aproveitava porque, mesmo com o trabalho, tudo na cacunda, como vocês viram, mas à noite nós andávamos muito. Andávamos? Andávamos só na base da perna mesmo. Pra quê? Hoje em dia tem moto, outros tinham cavalo, nós não tínhamos cavalo, não tínhamos bicicleta, não tínhamos nada, era na base da perna. Era na perna. Quando tinha um baile na fazenda, vocês iam? Ah, eu não. Você gostava disso? Nós fazíamos o baile também. Você fazia? Fazia. É mesmo? É, os meus primos, quando tinham os instrumentos, tudo, nós juntávamos e fazíamos o baile. Ah, vocês tocavam também? E eu, mesmo, até não cheguei a aprender de tudo, não, mas meus primos, tudo, eu tinha pandeiro, tocava sanfona, sanfona, fazia o forrozão, ia muita gente. Ah, juntava bastante. Naquela época mesmo, as que estavam com idade, gostava também de... Ah, não, virava a noite. Virava a noite dançar. Virava a noite. E no outro dia, trabalhar. Trabalhar. Tirar leite. Tirar de sábado pra domingo, domingo pra segunda. E segunda, servia. Ô Zé, você já trabalhou em retiro também? Já, minha profissão até mais foi em retiro. Tirando leite? É. É? É, eu trabalhei 22 dias em retiro. A vida de retireiro não é fácil não, né? É, essa é bem castigada, mas tem que ter gosto, né? Trabalha muito. Trabalha muito. Domingo a domingo, né? Domingo, frio, sol, diário. Tem que tirar leite? Tem que tirar. É verdade. Você passou por tudo isso na vida? Passei tudo, tudo isso. Quando você fazia os bailes, dava umas briguinhas boas ou não? Ah, sempre dava. A gente empanhava um bocado, batia um bocado. Eu fazia parte da vida. Você brigava também? Ah, tinha hora que tinha que brigar um bocadinho. É mesmo? Era desse jeito? Era desse jeito. Porque antigamente, eu não sei se era assim com vocês, né? O cara queria dançar com a mulher. Se a mulher falasse não, acabou. O baile acabava. É, costumava acabar. Outros queriam dançar meia força. Não aceitavam, não, né? Não aceitavam. Hein? Aquilo dançava na riga e o pau comia. A poeira comia, a briga acontecia. Depois o baile continuava? Alguns continuavam, outros até acabavam mesmo. Acabavam. Acabavam, porque a briga é feia, né? É. É, o povo não tinha faca, dava com faca na cintura. Cintura, naquela época as armas eram faca na cintura, feito daqueles arcos de barril. Ah. De 100 litros carregavam, embalavam a quinha. Ah. Eles faziam a faca daquilo. É mesmo? É, aquela era a faca mais venenosa que tinha. É, era um ferrujo, né? Era um ferrujado. Os caras já faziam a intenção de aprontar mesmo. O que é? Hein? Como é que pode? Eu estava no Carambel mesmo, eu estava lá nessa festa lá, no bairro lá também, e lá dançava no grupo da escola, lá nas épocas das festas, lá com as festas lá, era no mês de junho. Quase uma semana de festa. Aí, companheiro com o companheiro, o outro espetou ele com essas facas. Essa faca? É, aí o companheiro dançou, o santo saiu, e eu falei, eu acho que está acontecendo. Era meu charata, né? Ah, não, fulano que me espetou a faca. Eu falei, ah, mas você não fala nada, cara, o cara foi bombeando, bombeando, largou a dama, caiu. Aí, quando chamou as polícias, aí depois ele veio. Ou eu pedi uma facada, já tinha escapulido, eu fui pegar ele já uns dois dias depois. Que isso? É. Mas sempre era assim, com muito respeito, mas não acontecia ainda. Com muito respeito, mas a faca rumia. Era assim? É, mas chegava, barra no lugar do outro. Nossa, Deus. Você também andava com faca, ou não? Não, eu... A minha arma era um terço, que até hoje eu ando com ele. É mesmo? Você tem o terço? Então, esse terço te acompanha há muitos anos? Acompanho. A sua arma era o terço? Era o terço. Eu tenho muita fé com Deus. Você entrou num fato agora, ô Zé, que é interessante. As pessoas antigamente falavam muito de assombração. Existe assombração? Ah, Suílio, o negócio é o seguinte. Se existe, a gente não pode definir, mas que eu já vi coisas estranhas na minha frente, já. Você já viu? Já vi. Como assim? Aqui no trevo velho nosso, da cachoeirinha mesmo, teve uma vez que eu estava lá, de noite, esperando o patrão vindo de balacena. Até eu fui levar animal para ele lá, que ele lá ia criar, diz que vinha de táxi, essas coisas. Aí ele pediu para me levar o animal para ele lá. Aí nisso, já eram as 10 horas da noite. Aí eu estava lá, na beirada da estrada, deixei o animal marrado, se eu fui daqui no carro, mais ou menos assim, porque tinha uma tabu. e fui para a beira da estrada a pé. Aí passou um troço lá, parecendo patroa da estrada, mas a noite tão escura, e a patroa não tinha um farol, não tinha nada. Passou aquele trem no meio da estrada, assim, indo para a beira estrada. Aí eu não decidi, não fiquei sabendo o que era aquilo. Você viu passar a noite? Nem zoando a patroa não estava. Só fez isso. Fui embora. Malta a mãe, parecia que era a espécie de uma patroa, que custou. Grande. Aí passou, eu até nem me esperei, o patrão se diz. O cabelo roubou, porque eu estava na beiradinha, passou-se muito na minha frente. Aí depois já estava ficando meia tarde da noite, eu falei, ah, eu vou embora. Aí eu vim embora. Até depois eu acabei de dormir aqui na casa da minha mãe. Nem para a fazenda, aquele dia eu não fui, não. Fui no outro dia. Soltei o animal aqui, dormi aqui mesmo. Você sentiu alguma coisa estranha assim ou não? Não. Medo, sensação de medo? É, o medo sempre a gente tem um pouquinho. Você só viu aquele vulto passando na estrada? Era estrada de terra ainda? Era estrada de terra ainda. Caramba, hein, bicho. Mas e outras coisas também que sempre passam. Olha uma luz que anda de noite, ela já passou assim próximo a gente. Não é uma joca, não? Mas eu não posso decidir o que é aquilo. Você já viu? Você já viu ela, essa luz? Já, ela já passou próximo e eu a cavalo. O animal até assustou naquele momento. Os outros falam que é mãe do ouro, mas eu não posso decidir. dizia assim, mas assim, não me atacou, não fez nada, eu também não mexi com ela. Essa luz, como que ela é forte? Mas ela é branca, meio amarelada? Ela suspende, abaixa, tal hora anda, assim, um pouco pequena, depois ela abre outra vez, no meio, a estrada, assim, que você acha que é coisa do chão. Espeça de uma lua mesmo. Que isso? Mas aí ela, ela só vai fazendo assim, e ela vem mais aqui do lado de Santa Rita para o lado de Santana do Garambi. Então você já viu? Ela é por aí, eu já vi ela várias vezes. Pois é, eu ia te perguntar isso, você já viu ela mais de uma vez? Já esse dia, que ela aproximou mais, esse dia eu estava cavalo, mas deu numa encruziada, quando eu vou pegar a outra estrada, ela passou em frente, a gente assim, que até esse dia não me assustou também um pouco. Você estava sozinho? Eu estava sozinho, eu estava de noite, e ela iluminou-se muito rápido. Mas, não posso saber o que é que significa isso. Que isso? Então, existe sim. Existe alguma coisa, existe. Existe, coisas do outro mundo existem. Né? Que isso. A senhora nunca viu não, né, Dona Maris? Não, graças a Deus. A senhora tem medo? Não. Tem não? A noite já saiu por aí? Eu saio por aí, não. Nada? Graças a Deus. Não viu nada? Não. A senhora não teve esse problema não, né? Não. graças a Deus. Acho que a gente não saia de noite. Já fez o cafezinho? A Adriana já está tomando o café. Senta aí, toma um café. Eu falei. Deixei sentar. A Rebeca, a Rebeca já está aqui na beira do fogão de lenha, né, Rebeca? Estourando ali o frio. Tudo que você queria, né, Rebeca? Fogão de lenha, cafezinho. Você foi ali no carro de alôs. Eu falei que agora não visto brusos esses dias do frio, não. Antes de ontem, antes de ontem, ontem, estava um calor de 40 graus, quase matando a gente. Falei, agora não visto brusos. Mas você está com raiva? É, estou. Agora, porque o calor esse jantar, eu vou pesar. Ah, você ficou com raiva, então? Mas já que estava calor, agora vem o frio? É o mesmo uso, só de pirraça. Não, o certo é nós iluminar o frio. É? Ficou bravo, Dona Marcia. Não estava aguentando. Aí o frio vem de repente, por que não veio antes? É, mas não. Você sentiu muito calor. Ah, Zé. Fui de ter repartido um pouquinho. Fui de ter repartido um pouquinho de calor, porque, ué, está no calor de 40 e tantos grãos. agora caiu para vinte e pouco, ué. É verdade. Assim está melhor. É. enquanto vocês tomam café aí, um fogãozinho de lenha, Rebeca de boa aqui, tranquila, então eu vou ali fora, mostrar o sítio por pouco. Tá bom? Tá? Pode ficar batendo papo aí, que eu vou lá mostrar. Aqui a casinha, é essa casa mesmo. Muito boa, né? É grande não, mas dá para esconder. Aí que beleza. Aqui é o quarto do casal, dona Maria? é a casa do amor. É o... Ah! Olha que beleza, hein? A senhora é católica, né? É. Aqui o santo de devoção. Ô, Zé. Não, pega a cara dele falando. O que ele falou ali é o quê? É o quarto do amor. Ali é o quarto do amor? Sim. Vamos lá. Que outro quarto, dona Maria? Isso. Você é? É o quarto do amor. Olha. Tudo forradinho, né? É. Olha só. Olha que bonita essa coberta, essa coxa, né? Uma bonequinha lá, sentadinha. E isso, coisa mais linda, hein? Aqui é um outro. É, e o quarto? Três quartos? Três quartos. Três quartos. Aqui, ó. Mais um quarto. A salinha, né? Essa. A salinha. Que clareia mais. É, clareia, dona Maria. Vamos ver. Vamos ver. Olha que legal, hein? Nossa, tudo muito bonito. A família nossa. Ah, aqui são os filhos? Isso. Essa aqui que eu falei, sim. Vamos ver. Olha que legal. Mostrar aqui fora? Deixa eu mostrar aqui a entrada. Olha, tem uma varanda aqui, né? Uma varandinha, ó. Muito boa. Aqui tem um jardinzinho que a senhora gosta, né, dona Márcia? Então, hoje, é a senhora que está cuidando de tudo. Né? Olha, esse gramado aqui, né? Mas, essa semana, eu já tenho que ir. Aham. E é só uma chupa cortada, né? Eu não conheço. Eu não conheço. Aham. Pois é. Olha que fica difícil. Bom, eu não estou aguentando mais. Essa é a mini rosa? É. Nossa, ela é linda demais, hein? É. Linda. Essa aqui também é bonita, né, dona Márcia? Olha que coisa mais linda. Ainda que é fruta, dona Márcia? É. Que é fruta? Não. Esse é o manacá. Ah, esse é o manacá? Sim. É diferente. Vamos lá. Vamos mostrar aqui, dona Márcia? Olha, gente. Coisa linda. Ah, o lírio amarelo, né? E amarelo com vermelho. Muito bonito, viu? Olha lá. Nossa. Eu gosto dessa helicônia também. Olha que coisa mais linda. Moreia. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Quem comprar, então, se a senhora conseguir vender, a pessoa já compra desse jeito? Não é desse jeito. Com horta pronta. A senhora que cuida da horta, dona Márcia? Não, não. Sem aguentar. Sem aguentar, que tem dia que meu joelho está doendo, porque eu não aguento. Mãe, três caixas d'água. Olha. Água armazenada bastante, né? É bastante. Água com sol. Ainda tem aquela armazenada, não. Tem mais uma? De dois mil. Nossa, então tem mais de cinco mil litros de água aqui? Tem. Né? Dois, três, quatro. Quatro mil litros de água. Agora na hora que você vai tudo no joelho está doendo. Eu vou lá. Eu mostro. A senhora pode ficar tranquila aí. A senhora tem dor no joelho? Demais, mãe. Tem. Gastou. Gastou. Gastou? Gastou demais. Ele está assim. Aqui, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu descobri essa semana, tem um médico em Barbacena, Adriana, acho que tem um contato dele. Ele faz uma aplicação, é uma injeção que ele aplica no joelho, a senhora fica mais de um ano sem sentir dor. É mesmo? Mais de um ano, a senhora não sente nada. Mas será que eu vou conseguir? Não, diz que é tranquilo. Não, mas fala assim, quanto que ele cobra a receita do Dr. Rodrigo? Se tiver dentro da nossa possibilidade, a gente ajuda também. Ajuda? Pode contar comigo, tá bom? Tá. Tá? Porque eu fui ao Dr. Rodrigo, mas ele passou um pozinho, passou um comprimido, mas a única coisa que está tirando dor, sabe o queimão, eu posso tomar tudo de pirônio. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu vou levar a Aninha, que a gente cuida dela, para passar com ele, tá bom? Aí eu vou ficar sabendo quanto que é e deixa ela fazer essa aplicação, porque aí dependendo do que for, eu ajudo a senhora, tá bom? Tá, 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 tá. Porque sentir dor é muito ruim, né? É, é demais. Olha, eu já bebi 25 gordo, mas me dá um idinho. Meu Deus. Mas eu acabei de fumar cozinha, eu não estava aguentando. Não, não, a gente vai. A gente vai pensando assim, agora tem que barrer essas gramas de cortar, isso aqui suja tudo, eu não estou aguentando o mesmo, aí ó, caia na casa toda e ó, pode colocar tudo bonitinho. O lugar é muito bonito também, né? Demais, demais. Olha que coisa mais linda, gente. E a paz, que é isso? Demais, olha. Clima muito bom, tem paiol, né? É porque eu criei meus filhos nas fazendas, nós moramos em 13 fazendas, de colônia. Acabei com a minha saúde, meus filhos foram criados nos coxos. Como assim, dona mãe? Ué, porque eu ia ajudar ele, entendeu? Nos coxos das horas? Eu deitava, tinha um cobertor, deitava, eles lá molhavam por um biquinho deles lá com água doce, xifrinho, e eles lá dormindo, e eu com o Zé baixasse as horas, senão eu não tinha entrado dentro de casa, não, mãe. A senhora tirava leite também? Tirava leite, não roçou pasto, lá na Gabiroga eu não roçava pasto com a lua. Que isso? Foi isso que eu cabia, mãe. Deixava as crianças fechadas e ia roçar pasto de noite. Uma vida muito sofrida, então. Pra mim comprar meu remédio. Eu tenho asma, né? Aí eu não tinha dinheiro e meu marido ele pagava, assim, sabe? Ah, esse troquinho que não dava pra sobrar. Ele fazia a comprinha lá e o que sobrava ele não dava. Aí eu tinha que roçar pasto pra me comprar. A senhora teve uma vida muito sofrida. Demais. Graças a Deus, demais. Criei meu filho com a maior dificuldade. E perdi minha filha, não tive assim, muita coisa com ela, tá? Nossa, foi muito sofrimento. A senhora perdeu a filha porque ela tinha quantos anos? 29. Aí eu acabei de criar as netas. Ela tinha filha? Ah, ela tinha filha? É, eu montei um sábado agora e eu acabei de criar as netas porque foi às 9 anos. Oh, meu Deus. É, mas foi o maior sofrimento, sabe? Foi o maior sacrifício que nós, tanto fazia eu como ele, coitado. Nós fechávamos, a gente casinha, podia buscar lenha, fechávamos lá na Gabiroga. Num lugar lá, perto de verdade que nós moramos, deixávamos fechado lá e ia buscar lenha de noite. Quando nós chegávamos no retiro e dentro de casa era 7, 7 e meia da noite. Isso foi 34 anos. Nessa luta? Nessa luta. Levantava cedo? Ou levantava, levantava porque era 5 horas. 5 da manhã? 4 e meia, 5 horas. Entrava dentro de casa era 7 e meia. Lamparina? Lamparina, não tinha banheiro. Não tinha conforto nenhum? Não. Vocês não tinham banheiro em casa? Não, vocês fizeram uma morontinha não, foi só uma última aqui no Rabê, cara, do São Maurício, é que tinha. As outras turmas tinham que quentar água e pôr na queslatão, que tinha o chuveiro. Chuveiro baiano? Isto. Aquilo mesmo. Então foi muito sacrificado. Acho que por isso que hoje eu estou desse jeito. E eu tenho bronquite, arrasma crônica mesmo, eu uso remédio direto. Duas cedo e de tarde, eu posso mostrar ali, ó. Vocês vivem só com aposentadoria? É, só com aposentadoria. Aí ele usa colírio, eu uso remédio, faz, ele colírio. Aí os outros, assim, que é pra urinar, pra pressão, isso eu ganho posto. Agora o resto tudo, como eu posso, na minha vida, acho que tem um dia cheio já pra coisar. Eu não fui criada. Vamos coisar aqui no ladinho? Senta no banco. Senta no banco aí. É, pra... Pra cheio coisar, eu criei com a minha mãe, com a minha avó. Três meses. Por quê? Porque nós éramos gêmeos, chorava muito, minha avó ficou comigo. A senhora tinha uma irmã gêmea? Tenho, eu moro lá em Caçapaba. Moro em Caçapaba? São Paulo? É, Márcia e Maristela. Olha só. Aí eu fiquei, aí eu não criei com a minha mãe. Minha mãe, eu chamava ela, falava assim, ela descia pra ele, que nós morávamos. Falava assim com a minha mãe, olha lá, a mãe da senhora é ele. Aí eu falava, não, minha filha, é sua mãe. Então, aí ela morreu, eu tava com 13 anos, fiquei com o meu pai. Um, dois, fiquei com o meu pai só três anos. E ali, fui com o meu pai três anos, eu trabalhava, ia pra roça, ia pra Barbacena, cozinhar, pra patroa que o meu pai morava, na casa que o meu pai morava, lá de Colônia, lá no Rabeiro, que se chama Rabeiro. Depois casei, aí que a vida foi complicando mais. Nossa Senhora da Aparecida. Aí depois que a menina morreu, pronto, imagina que foi só. Pois aí, eles me lembram que nós morávamos na sua fazenda, é que foi 34 anos. Aí tive os filhos tudo. Aí depois os filhos foram crescendo, foi crescendo. Aí depois morreu essa. Aí quando ela morreu, nós já tava aqui. Aí nós já tava no São Maurício, nós ficou três anos. Aí ela andou pra cá, ela morreu. Aí nisso que ela morreu, nós já tava morando aqui. Aí depois eu trouxe as duas netas pra cá. As netas ficou com nós nove anos. Agora, graças a Deus, uma tá trabalhando, tá fazendo um curso. E a outra casou sábado, agora ela vai morar na... Ela tá morando com a sogra, mas a sogra dela vai casar. Ela vai casar agora em maio. Aí ela vai ficar na casa, mas graças a Deus. Muito, a gente fica a agradecer a Deus demais, sabe? Dona Márcia, por tudo que a senhora passou na vida, a senhora nunca perdeu a fé? Não, jamais eu agradeço a Deus de eu ter aguentado isso em tudo. A senhora vê isso como o quê? Uma prova? Eu acho. Uma missão que a senhora tem que cumprir? É, acho que é uma missão, porque aí meu pai ficou de cama. Ele ficou três anos na cama. Aí eu saía lá desse rabeiro, que é longe, a cavalo. Pegava o ônibus aqui, nós era... Deixa eu ver, uma, duas, três, quatro. Aí nós era quatro. Cinco, aliás. Aí cada uma ia num dia, uma chegava, outra saia. E uma chegava, eu saia, vinha cavalo. Pegava o ônibus aqui da escola. E aí uma chegava, a outra vinha embora, pra casa dela. Só que eu era mais... Porque as outras moravam aqui na caixão, eu morava longe, eu tinha que ir a cavalo. Enfrentei muitas chuvas, muitas frio. Porque eu tinha que ir aqui, todo o meu dia era quarta-feira. Todas quarta-feiras eu ia. Então, minha vida foi muito sofrida. Eu porque a cabeça já não tá... A cabeça já tá assim, falhando um monte, eu tô com a cabeça muito assim... A senhora conseguiu estudar? Ah, foi só o terceiro ano. Eu acho que quando eu passei pro segundo ano, eu morava com a minha avó. E minha avó era doente demais. Ela gritava em cima da cama. Que aí não tinha médico, naquela época não tinha médico, ela tinha asma, dor na perna. Aí eu ia pros campos, buscar remédio pra ela banhar. Aí tinha raiva, eu ia vir fazer as provas. Aí tinha dois meninos que ainda corriam em cima de mim. E descia comigo pra que abaixa o guia. Aí eu fiquei com raiva, comecei a fazer as provas. Acho que eu fiz duas provas só na terceira, na terceira, eu tinha mais duas. Aí eu não voltei mais não, porque eu fiquei... Porque eu não aguento esses meninos brigando comigo. A minha avó, eu chego, eu tenho que... Eu tinha que lavar roupa, eu tinha que levar a mim no mundo, eu tinha que cortar capinha, eu tinha duas vaquinhas. Eu tinha que ajudar meu avô. Aí com nove anos, não, com oito anos, eu já ajudava meu avô a roçar pasto. Nós saímos no idoso pra roçar pasto, fazer acerto. Ele tinha um sítio ali, aí queimava pasto, fazia acerto, ajudava a fazer acerto, queimava o pasto. Cortava o campizinho, cortava no facão pra dar vaca. Então foi muito sofrido. Minha vida foi muito sofrido. Dona Márcia, a menina da senhora que faleceu, qual que era o nome dela? Flávia. A Flávia? Flavinha? É. A Flavinha, ela era mais nova ou era do meio? Era mais velha. Era mais velha? É, morreu com 29 anos. Mas quantos anos isso? O quê? Ela morreu? Ela morreu? Então, vai fazer 13 anos agora, dia 7 de dezembro. O que aconteceu com ela? Nós não fomos sabendo até hoje. Então, ela me forçou. Ela era uma corda. A rua acorda. Ela fez isso? Não, essa era 8 horas da noite. Estava tirando leite. Ele de um lado, ela do outro. Ela estava tirando leite? Ele é, porque ela era uma mulher que, ela enterrou com as unhas cheias de bosta de bacana. Ficou na Santa Casa, foi passando. Ela morreu, era umas 8 horas da noite, porque estava tirando leite. A perícia, na perícia não. O que que leva? A perícia, o ML. O ML. Levou. Ela chegou lá, devia ser mais ou menos às 11 horas. Ela ficou até 3 horas da tarde no outro dia. Nós não entendemos aqui. A gente ligava para lá. Não, ela não está pronto. Ela não está pronto. O interno dela era na Bertioga. Só sei que nós viu ela um pouquinho a hora que chegou em Bertioga, porque preveu de gente assim. Para mim, ver ela lá um bocadinho, eu preciso pedir licença. Nessa época, as filhas dela eram pequenas? É, uma estava com 10, outra com 5. Oh, meu Deus. E a menina levou a faca para cortar a corda. Ana Márcia, quando a senhora recebeu a notícia que a filha tinha se enforcado, como que a senhora reagiu? Nós estávamos em Barbacena, nós estávamos na casa da Andreia. Só que não era aquela casa que ela mora hoje, não. Então foi lá, né? Foi um choque para a senhora? Demais, nós estávamos jantando. É mais um dia, eu estava lá e ia jantar. Não sei que nós jogamos os pratos lá, mas nós choramos a noite inteirinha e o dia inteiro. Nós não queríamos levar nós na Santa Casa para tomar, não sei se era remédio, não sei o que. Nós não quis. Nós falamos, nós não vai. Não vai, não. Aí nós ficamos. E ela tinha algum problema? Não, ela não. Era perfeita? Não, ela era negra. O dia que ela fez isso, ela foi embora no Bertioga. Nós não íamos para Barbacena, ela estava lá. Ela pagou o aluguel, ela pagou o farelo tudo, fez compra, pagou luz, tudo. Ela deixou tudo limpo. Ela deixou nada de compra. Qual que é o sentimento de uma mãe? Não tem nem como falar com o senhor não. De receber uma notícia deles? Nossa senhora da parecida. Até hoje. Eu não aguento ver a foto dela que está ali. Não aguento. A senhora sofre até hoje? Até hoje. Não aguento. Aquele me dá aquela dor aqui, sabe? É uma dor que eu acho que nunca vai sarar. Não. Se a senhora pudesse pedir algo para Deus, para Deus atender a senhora, o que a senhora pediria? Eu pediria para ele assim, ele me dá, só que ele me deu. Ele e Nossa Senhora me deu, porque eu chorava, nós chorávamos, nós choramos três, quase três meses. Aí uma dona que até já morreu, falou assim, ô Márcia, você não fica assim, não? Quando você lembrar dela, você reza um pai nosso com três ave-maria ou com ave-maria, porque senão ela não fica sossegada lá. Isso eu fiz. Aí pronto, parece que aquilo me livrou, sabe? Aí eu lembrava dela, eu já não chorava, não. Aí eu ia daqui para lá, eu via o cemitério lá na Pestióra. Nossa senhora, mas aqui para mim, vive, Mário. Aí eu pedi a Deus que me desse força para me acabar de criar elas, as duas, a Nossa Senhora, porque eu pensei, eu não vou dar como. Entrei em depressão uma semana, uma semana só. Fiquei sem comer uma semana. Aí a Andréia me levou para a Barbacena, me levou no médico, o médico falou, não, não vou nem passar remédio, não. Você vai conversando com ela. Aí a Andréia começou a fazer uma comidinha lá. Aí no domingo já comecei a comer, um pouquinho, que é a mesma coisa que eu tinha, me deu, a fome acabou, que eu olhava na comida assim, eu estava cheia, nem para mim, para a mesma coisa que eu estava almoçando e jantando, tomando café. Aí ele não passou remédio, eu também não tomei. Aí continuei rezando, pedi a Nossa Senhora que me desse força para me acabar a ela, Jesus, que intercedesse, que Nossa Senhora intercedesse Jesus, para me acabar de chegar a elas, né? Porque pensei assim, pronto, agora você vai querer com o levo e as no baile, eu não aguento, porque eu já não estou com muita saúde, já estou sentindo muita dor. As vai me pedir para mim no baile, as vai ficar rebelde, porque do jeito que elas viam as mães, pois não. Pois as meninas ficou uma gracinha. Entrou na conferência, fazia leitura na igreja, entrou na conferência, foi presidente, a outra foi, como é a chama, gente? Nossa, na conferência é presidente, tesoureira. Graças a Deus, irmã, não tem que reclamar, Deus. Hoje elas me ligam ali e falam, te amo, vovô. Eu amo a senhora no meu coração, vovô. Ela falou, é o vovô que vai me levar na igreja. Mesmo que o meu pai te dê lá, é ela, o meu vovô, que vai me levar. E levou mesmo, de uma guarinha, levou. A senhora acredita que existe o céu? Eu acredito, demais. Quando fez sete anos, eu sonhei com ela, naquela porta da cozinha, lá naquela janela. Eu ia perguntar isso para a senhora. Isso, aí, o Andréia com o Jair, eu estava lá, eu sei que eu cheguei ali, onde nós dois estávamos conversando, eu cheguei ali, olhei aqui, aí lá e a Andréia dando a mão, parece que duas criancinhas, mas de branco. Aí eu falei, olhei a Andréia chegando, aí a Andréia foi, foi, foi. Aí, quando eu fiquei em pé, assim, lá naquela janela, desse jeito, assim, de repente, veio ela com o vestido da cor dessa camisa aqui, ela veio, pôs a mão no meu ombro e falou assim, Mãe, minha mãe, a senhora não chora, não chora mais. Olha isso. Ela pôs até a carinha dela na frente aqui e falou, mãe, não chora mais. Nossa. Aí eu só pensei, nossa, ela bonita, que aqui, a cara tinha um cabelo bonito, encaixiado, com aquele sorriso, sabe? Ela falou, mãe, não chora mais. Aí eu pensei, sentindo, falei, a Flávia voltou. E ela sumiu, a Andréia sumiu, o Jair sumiu, as crianças sumiram. De repente, saem duas crianças daquela porta, daquele pai, ó, aí eu escutei só a voz dela assim. Santo Deus. É, ó, respeita a vovó. Ó, irmão, pra aquele Jesus que tá lá. Quando eu acordei, mas eu acordei chorando, porque eu falei assim, num sonho, pensei assim, minha filha voltou. Mas não foi. Por quê? Eu acho que aquele dia, ela foi libertada. Você entendeu? Foi. Porque ela tava muito alegre, pediu pra mim não chorar. Saiu que as duas crianças do pai, ó, que era a Jéssica e a Joyce, obedeça a vovó. Que isso. Olha que lindo, que lindo. Daquele dia pra cá, mudou o pensamento da senhora? Demais. Porque... O coração aliviou. Aliviou o que todas as pessoas falaram. Ela tá num lugar bom. Que bom. Ela tá olhando, a Jéssica fala, vovó, a minha mãe tá olhando, eu e a Joyce. Ela viu eu casar, ela viu eu entrar na igreja, irmão, vovó. Tenho certeza que a minha mãe, ela tá, todo lugar que nós tá, ela tá ali protegendo nós. E a dela tá muito satisfeita. Dona Márcia, se hoje a senhora pudesse enviar uma mensagem pra filha da senhora que já partiu, se hoje esse vídeo que a gente tá gravando aqui, essa matéria, é, como se passasse num telão no céu hoje, o que a senhora falaria pra ela? Nossa senhora, eu não tenho nem como. Ai, Jesus, eu nem sei. E ela falava, eu tô muito feliz, mas a gente sente saudade dele. Nossa senhora, eu queria que ela me desse aquele outro abraço, sabe? Mas, nossa, eu tinha tanta coisa pra me falar com ela, porque eu sei que ela tá vendo tudo, mas eu não tenho voz, não tenho. Isso que ela sabe. Nossa, eu tô tão feliz. Eu acho que quando a gente for, quando faz eu com você, a gente vai encontrar lá. Vai. Ela dá muita força às duas filhinhas dela, pedia a Jesus, né? E ela tá muito, nossa, elas dão uma gracinha, né? Nossa mãe. Pra ela, é, pra ela proteger elas, toda onde elas estiverem. Quando a senhora chegar lá, a senhora vai falar isso pra elas? Vou. Que elas dão uma gracinha. Uma gracinha. Amor de pessoa, elas, nossa senhora. Ah, mas sabe como é que elas abraçam a gente, beijam, falam assim, nossa, vovô, mas nós amamos a senhora, vovô. Demais, de coração, porque a senhora enducou nós. Olha que gracinha. Eu queria dar um abraço pra senhora. Muito difícil. Foi difícil mesmo. Nossa senhora, só quem perde, sabe? Só quem perde, que não é fácil, não é sua mãe. Qual que era o nome dela? É Flávia. Ah, meu Deus. Oh, Flávia. Sua mãe te ama, viu? Demais. Nossa, eu amo a minha filha. Eu vejo ela... Onde você estiver, Flávia. Ela olha por nós. Onde você estiver, sua mãe te ama, viu? Demais, mas demais, né? Minha filha, mamãe, tá com a saudade. Sabe? Eu falo, a gente, os padres falam, a gente não fala que tá... Que a gente grava a Deus. Ah, por que que Deus... Não. Eu tenho... É saudade, sabe? Saudade. Fica assim, não. Nossa senhora. Eu acredito muito. Nessa vida após a morte, eu acredito muito que... E a vida não acaba aqui. Não. Eu tô falando com a senhora porque... Eu tenho... Eu tenho uma sensibilidade espiritual muito grande, sabe? É. E... Eu tô aqui diante da senhora, sentindo. A senhora vai ter esse encontro com ela. Se Deus quiser. Tá? Eu tenho mesmo. Se Deus quiser. Fica feliz que onde ela tá... Ela tá olhando... Ela tá vendo. Nossa, ela tá vendo... Nossa senhora, mas eu tô muito triste. Ai, Deus. Eu vou dar uma olhada ali fora, vou mostrar a roça. Tá bom? Tá. Fica assim, não. Viu? Tá. Tá? Tá. Muito obrigada, minha filha. Nossa senhora. Vai lá tomar uma aguinha. Isso. Tá bom? Tá bom. Tá? Obrigada. E o que eu puder fazer pra ajudar a senhora, eu vou fazer. Tá bom? Deixa eu ir lá mostrar a horta. É, pode ir lá. É, gente. Não é fácil, não, viu? Essa é a vida que a gente leva. Todos os dias... Todos os dias eu encontro uma história diferente, sabe? Eu conheço a Dona Márcia, já gravei com ela no passado, mas eu nunca pude imaginar que isso havia acontecido com ela. Ai, o coração chega a doer. O coração chega a sangrar, viu? É, muito triste. É uma dor. Falo pra vocês com toda a sinceridade do mundo, tá? Deus colocou essa missão na minha vida, né? De encontrar essas pessoas. Tocando a vida. Olha que legal o sítio deles, tá vendo, gente? Olha, tudo arrumadinho, tudo muito limpo. Olha lá, pé de fruta. Vou mostrar aqui. Pé de manga carregado. Olha essa árvore de hibisco. Coisa mais linda, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Uma pena, né? Ela tá vendendo isso. Ela precisa vender. Porque ela precisa ir mais pra cidade com o seu Zé. Gabiroba. Que o seu Zé, quem tá muito legal da coluna, né? Eu gosto de mostrar essas flores. Porque isso é um encampo. Olha. Coisa mais linda. Olha o hibisco. Entardecer aqui, viu, gente? Agora é seis e vinte da noite. Seis e vinte da noite. A noite vem caindo agora. Olha isso. Olha que lugar lindo. Olha a manga. Árvore de manga. Vale muito a pena, não vale? Olha. Abacaxi. Aí. Mexerica. Manga. Abacate. Goiaba. E o lugar é sensacional. Mandioca. Plantação de mandioca. O lugar é maravilhoso, gente. É uma igreja aqui próximo da comunidade. Uma igrejinha. É... Bastante moradores aqui. Aqui. A dona Márcia também gosta de fazer doce de goiaba, sabe? Olha a quantidade. De goiabeira que tem aqui. Olha isso. Que lugar. Maravilhoso. Que lugar. Deixa eu ir até. A divisa aqui. Pássaros. Pássaros cantando. Aqui tem vizinhos, não só tá vendo? Pode ver que é uma chácara rodeada de vizinhos. Vale muito a pena. Aí a gente chegou no final da horta aqui. Aí pra baixo tem muita água. Desce muita água ali embaixo, viu? Tem bananeira também. É um lugar maravilhoso pra quem quer descansar a cabeça. Pra quem quer ter paz. Às vezes a pessoa tá lá com uma grana, né? Que mora na cidade. Que quer ter um lugarzinho bom pra vir. passear, viajar, passar uns dias tranquilo. Não tem coisa melhor, não. Porque viver num lugar desse, ó. Olha isso. Olha que clima. Magnífico. Espetáculo. Espetáculo da natureza. Cachoeirinha. Ibertooga. Minas Gerais. Às vezes eu... Eu paro e agradeço a Deus. Todos os dias da minha vida. Por ele ter me concebido esse prazer. De viver isso. Olha, gente. Jabuticaba. Carregado de jabuticaba. Olha isso. Acho que é híbrida. É uma jabuticaba híbrida. Super carregada. A manga... Olha a mangueira. Como que tá. Carregadaça mesmo. Eu vou continuar mostrando aqui pra vocês. A chacrinha dela. Troca... Troca por casas. Ou vende, né? Aí. A mexerica tá vendo? Que maravilha. Tudo muito bem. Cuidado. Muito bem organizado. Cana. Mais um pé de mexerica aqui. Que coisa mais linda. Gente, que espetáculo. Tô apaixonado por tudo isso. Apaixonado. Aqui é só chegar... E morar, viu? Só chegar e morar. Não precisa de mais nada, não. Olha só. Agora eu vou mostrar... A horta. Aqui já tem vizinho. Olha só. Uma casa muito boa do vizinho também. Aí. Tá vendo? Que maravilha. Né? Outra coisa, viu? Lugar... Lugar de pessoas... Maravilhosas. Vamos lá. Deixa eu chegar aqui perto da horta... De couve. Que coisa mais linda. O paiolzinho, hein? E o paiol. Olha lá. Tá vendo? Aqui, eu não sei se eu consigo mostrar pra vocês. Vou tentar. Daqui a pouco vai escurecer. Aqui é onde ela... Aqui é onde ela frita porco, ó. Onde ela prepara o porco. Já tem um local aqui também. Tá vendo? Não deu pra ver. Legal, né? Porque tá... Começando a escurecer. Aqui é a horta de couve dela. Olha esse lírio, gente. Olha esse lírio. Espetáculo. O gerânio. Bebônia. Eu amo isso. Olha... Olha que lírio da paz. Lírio da paz. Que coisa linda. Aqui. Olha a horta de couve. Olha, luz de LED. Tá? As luzes da rua. São luzes de LED. Olha isso. Espetáculo. Olha. Repolho. Alface. Alho. Acho que é o alho poró, né? Olha aquela cana aqui, bonita. Olha essas folhas de couve, gente. Coisa mais linda. Aí, ó. Espetáculo, viu? Olha isso, gente. Luz de LED aqui, hein? Luz de LED. Que maravilha. Esse é o recanto, ó. Muito bonito. Vale a pena mesmo. Agora a gente vai despedir da dona Márcia e do senhor Zé Gabiroba. Olha a água. Limpa. Clarinha, hein? Maravilha. Olha. Agora vamos despedir dela. Eu também acabei, de uma certa forma, ajudando o senhor Zé Gabiroba. Ele precisava fazer uma cirurgia de catarata. E aí, eu entrei nessa luta com ele. Na época, a gente brigou, foi pra cima. E, graças a Deus, conseguimos resolver. Ele fez as cirurgias que ele precisava. Catarata aí. Graças a Deus. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Que beleza, gente. Espetacular, viu? Olha essa mini rosa. Olha isso. Divino, né? Vamos lá agora. Vamos entrar aqui. Cheguei. Cheguei. Dei volta na roça toda aí. É. Tomou café, Adriane? Tomou um cafezinho? Andei tudo. Eu vi essa maravilha desse lugar. Árvore carregada de manga. Mexerica. Jabuticaba. Rio 10 e Goiabeira. Goiabeira. Vinte e nove pés. Vinte e nove pés de Goiabe. Tomou pra caramba. Nossa. Nós não damos conta, né, Zé? Que maravilha, filha. Você tá fazendo aqui. Ela tá meia suja, porque eu não tava pensando assim. Tá bonito demais. Segunda-feira eu vou catar aqui a sua. É lá que depois eu vou pedir o rapaz pra passar a inchada. Porque agora é mato, né? Então eu falei, passar a inchada. Mas eu fiz. Ah, deixa pra manhã. Deixa semana que vem. Que isso? Tá tudo limpinho. Ah, não. Não tá, não. Pra ter as mandiocas. Olha que a vó pra bonita. Pra ter. Essa já é da Cônia. É daqui. Tem ele perto do palhãozinho. Nossa, aqui é um paraíso. Aí eu plantei as mandiocas. Viu lá dois pedaços? Nem vou ver se nasceu. Porque deu um mês de sol. Acho que ela danada. Acho que ela secou lá na cor. Agora tem que plantar de novo. Zé que não nasceu, não. Acho que nasceu, viu? Nasceu? Depois ela vai ver no vídeo. Nasceu. Zé, a cirurgia da catarata deu certo? Graças a benção de Deus primeiro e depois deu certo. Deu certo, meu amigo. Deu, graças a Deus. Diz que não é pra me fazer uma assim de... Ah, de catarata. De catarata, que eu já fiz. Fiz três vezes numa. Depois fiz. Agora tem que fazer na outra vista de catarata. Mas não tá assim prejudicando nada, não. Zé que falou que é obrigado a fazer. Aí tô esperando chamar ela lá, mas vai dar certo. Eu falei pra dona Márcia que o que vocês precisarem de mim, que tiver o meu alcance, estarei sempre ao lado de vocês, tá bom, Zé? Tá bom. Deus te abençoe também. Peço muito a Deus por vocês. Se não fosse você, às vezes a gente até ia perder a vista. Foi Deus que te trouxe aqui. E você vai me fazer um favor. O que você precisar, meu amigo? Essa minha neta que eu vou fazer aniversário agora dia 14. Essa pequenininha. Não, essa vestidinha vermelha. Essa vestidinha vermelha. Ah, e essa aí que deu lactose, deu autismo. Ah, ela que deu autismo? É. Ela vai fazer quatro anos agora dia 14 de dezembro. Ah, é. Aí eu queria que você desse um alô pra nós, vizinhos, do aniversário dela. Também sem falar de... O que é isso? Ah. O que é isso? Então, você sabe de umas musguinhas até mais bonitas. Dia 12 de dezembro, né? É. Dia 14 de dezembro. E dia 22 é meu. É seu? Aí, se você pudesse pôr uma música lá daquela do... Você vai fazer dia 22 de dezembro? É. Daquela do Rick Hennie, da Nossa Senhora. Eu gosto muito daquela música. Nossa Senhora? Pode deixar. Pode deixar. Depois vou te trazer um presente, tá bom? Tá bom. Você mora no meu coração, Zé Gabirova. O presente... Foi a vocês que cheguem. É. O presente maior. Vocês vinham, eu já estou falando com a sua esposa aqui, que você tratou de vinho. Almoçar uma hora pra nós. É. Aquele dia chegou... Você conversa com a Andréa lá, você pede ela pra ligar pra nós, que aí nós preparamos um fanguinho. Ela vem, é. Será um prazer. É sempre um prazer vir aqui na sua casa. É um prazer ver nós. Tá bom, meu amigo? Prazer sua. Fico muito feliz. É a casa de vocês também. Marcinha. Amor. Marcinha, a gente vai chegar no final. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado por tudo. Hoje eu aprendi com você que a gente tem as nossas missões na vida. Tem. E tem que passar por elas. É. E aguentar. Deus não dá o fardo maior do que a gente... É. Que a gente possa carregar. Possa carregar. O único filho de Deus, Jesus de Nazaré, foi enviado na terra pra morrer. É. Pendurado numa cruz. É. Numa cruz. No madeiro. Sem dever nada. Pelos pecados da humanidade. É. Mas ele morreu por nós. Por nós, é. Se Deus passou por isso, né? É. E... A gente aguenta o trânsito. É. Por isso que a gente conforma, a gente fala assim, não, ele vai dar força, a coragem que a gente vai vencer essa batalha. Se Deus quiser. E graças a Deus, né, Zé? É. Nós e... Qual que é o nome dela? Da menina? Flávia. Em homenagem a Flavinha, onde ela estiver. É. Né? Uhum. Que a luz dela esteja sobre nós. Sobre nós. Sobre vocês. Né? E pode ter certeza que um dia a gente se encontrará no reino da glória. É. Deus quiser. Tá, menina? Amém. Deixa eu te abraçar de novo. Chora não, Zé. Amém. Amém. Chora não. Amém. Vocês são fortes. Se Deus permitiu isso, é porque vocês são fortes. Que paz. É. Tá, menina? Tá. Obrigada. Obrigada. A carne é doce de mim. É. Obrigado por vocês serem meus amigos, tá bom? Amém também. Obrigado a você também. Também por ser nosso, também. Graças a Deus. Deus te abençoe. É. Que Deus amizou a você. Enquanto Deus me der vida. Enquanto Deus me der vida. Vocês podem contar comigo sempre. Tá. Tá. Tá, menina? Seja assim não, tá? É. Se achar que nós servem alguma coisa também, nós está aí. É, nós está aí. Você é um cara bom, Zé. Obrigado. Feliz por você, tá? Obrigada. Obrigada. Obrigada, hein? Eu que agradeço. Ah, meu Deus. Tchau, gente. Vamos dar tchau lá pra turma. Se você não tomou o café, eu vou tomar agora. Eu vou tomar. Vamos dar tchau pra aquele povo lá, Zé. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau.